Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Cristina e sou instrutora da Academia do Minas Tênis Clube. Na aula de hoje, trabalharemos com o Aerodance, no qual dançaremos diversos estilos de músicas que tem como objetivo a expressão e consciência corporal, além de contribuir para a perda de peso de uma forma bem divertida. Vamos dançar? Tá soltando! Na lateral, dois, quatro, três, dois, meio, quatro, três, dois, meio, quatro, três, dois, Um, dois, três, dois, quatro, 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 três, dois, quatro, 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 quatro,志. Desde o início, dois Dois, puxa Meio Quatro Quatro, três, dois Puxa, dois O, 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 o Tchau. Dois, dois. Dois, dois, uma. Três, dois. Uh! Amém. Um e dois, um, um e dois. Excelente! Bora para a próxima! Um e dois, um e dois, um e dois. Abre, um, um, um e dois, um e dois, um e dois. Três, dois, um. Três, dois, um. Giro, quatro, quatro, seis, dois, dois e dois. Ei! Ei! Doce, dois, 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 dois. Omu, dois, dois, dois. Omu, dois, dois. Onde mele es y seis. Pomu, um. Vem, vem. Vem, vem para mim. Quem meu becinto te conta. Decirme, meu amigo. Como sepa, não quererte. Yey! Ei! Onde está teu empolgado? Onde está teu empolgado? Se eu tenho mele e eu sou o teu corpo, o meu empolgado? O que é isso? Excituramos a cura, sexuero e eu não digo Como fazer para não perdê A cada hora que te entendam Como fazer para não perdê Yeah Tudo com o rar e como o rar Dois o substituto Todo esse corpo é puro que a miha me tiene pouco Agora que eu te gostro, uma coisa e o trabalho Yeah Manaleste 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 Rego Excelente Vem Puxa a frente Abre Abre Um, dois Dois, frente Uhul Uhul Virou, virou Ai, ai, ai Perigosa Uhul Perigosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É um coivadinho doente Ele perdeu sua vez Quando ela chega na casa A professora Com uma festa que fez A mãe me graça Ela fez Onde a sua vida Ela trabalha pra A pessoa Amém. 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 Muito bom. Bora para a próxima? Tem mais. Amém. 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 Vamos lá. Uh! Uh! Três. Lá pedal. Ei! Ei! Dois e dois. Um. Um. Desceu. Uh! Um. Embaixo. Ei! Uh! Um. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, bora para a última. Bora lá. Tchau. Tchau, tchau. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um e dois.